Acredito que seria mais produtivo se tivéssemos esse tipo de discussão, encaminhamento e votação a respeito de projetos do tipo simbólicos, no qual se enquadra cidades, rotas, nomeação de rodovias, viadutos, datas festivas, etc. Acredito que seria mais produtivo se seguíssemos o exemplo de outros estados, onde esses assuntos são tratados de forma conclusiva, terminativa, em âmbito de comissões, sem precisarem passar, portanto, pelo plenário e por todo o trâmite de discussão, encaminhamento e votação individual. Com isso em mente, propus recentemente um projeto de resolução, projeto de resolução número 26, que se encontra em fase de tramitação na CCJ, deve ser distribuído na próxima semana, para estabelecer que esse tipo de projeto passe, como eu disse, em caráter terminativo pelas comissões temáticas e por lá se estabeleça, possibilitando que os nossos momentos escassos e tão valiosos de discussão nesse plenário sobre temas de impacto fundamental para o futuro do nosso estado, possa ser usado realmente para esse fim.